Olá, o Destaques na TV mais uma vez. Pede licença para entrar na tela da sua casa. Hoje o nosso programa está mais que especial. Haja visto que vocês vão acompanhar aqui no nosso programa uma festa incrível que aconteceu na cidade de Uberlândia e que realmente as pessoas ainda não conferiram aqui no nosso programa. O tradicional baile de máscaras que sempre é realizado na Praça Clare Mundo Carneiro. É um verdadeiro carnaval que nós mostramos hoje no nosso programa para vocês. E também a posse da nova diretoria da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia. A partir de agora quem assume é Cícero Heraldo. E nós vamos mostrar para vocês o coquetel da posse da nova diretoria da CDL Uberlândia aqui no nosso programa. A partir de agora vocês conferem isso tudo e muito mais aqui no Destaques na TV para começar o baile de máscaras da Clare Mundo Carneiro. Confira! No dia 13 de fevereiro o Destaques na TV veio conferir o glorioso carnaval realizado pela Secretaria Municipal de Cultura na Praça Clare Mundo Carneiro. E a partir de agora você confere aqui no Destaques na TV. Destaques no Destaques na TV. Olha aqui no Carnaval na Praça Clare Mundo Carneiro. Olha que eu encontro aqui Yara Magalhães, nossa querida amiga que sempre está envolvida aí nos projetos de cultura da cidade de Uberlândia. Yara, a Praça Movimentada e o Carnaval 2015, a população fazendo bonito na praça. Lindo, olha, desde o mercado, o baile de máscaras, essas duas noites dos velhos carnavais, o som dessa marchinha, essa alegria toda. Olha, eu acho que o Carnaval 2015 já, eu acho que vai ficar na história. Uma honra falar com vocês da Destaques e falar dessa festa maravilhosa que é o Carnaval de Uberlândia, nesse ponto tradicional que é a nossa Praça Clare Mundo Carneiro, recebendo as pessoas na moda antiga, de músicas maravilhosas, quando o Carnaval trazia realmente o resgate de coisas poéticas, misturada a todo esse molejo, essa malícia do povo brasileiro. E nós juntamente com o prefeito Gilmar Machado, com o secretário de Cultura Gilberto Neves, trazendo esse resgate e confraternizando com o povo de Uberlândia. Realmente uma festa maravilhosa. O nosso querido secretário de Cultura Gilberto Neves, primeiramente parabéns. Com certeza um Carnaval que vem a resgatar nessa Praça Clare Mundo Carneiro as verdadeiras tradições de marchinha dos eternos carnavais, né? Com certeza, é o resgate que já vem acontecendo há alguns anos. O que a gente fez foi ampliar, melhorar, trazer mais novidades e trazer mais público para a nossa Praça, porque a gente tem certeza que Uberlândia é uma cidade que tem muito potencial do Carnaval e a gente sabe que aquela população que não viveu as marchinhas de Carnaval Mota Antiga, no momento que tem contato, se apaixona. Então, vem pra cá você também, porque eu tenho certeza que aqui a alegria reina o tempo todo. O que tem que fazer? Ô, quem tá vedendo levando o povo aí? Oi, oi. Ó a latinha. Música Música Festa na Praça Claremundo Carneiro, com certeza o Carnaval 2015 arrepiando a população de Uberlândia. Aqui ao meu lado, meu amigo Ricardo e sua noiva, Luísa Pena Luísa. Hoje o Carnaval da cidade de Uberlândia, trazendo toda a população e é impressionante ressaltar a grande quantidade de gente aqui hoje, né? Muita gente, muita animação, muito bom. Minha família inteira em peso aqui, muito bom. Parabéns. Agora, Ricardinho, impressionante. Você que por alguns anos esteve aí atuando como cantor, né? Tinha dupla sertaneza, Diego e Ricardo. Você acompanhou toda essa festa, vendo por cima dos palcos. Hoje você acompanhando aqui junto com a sua noiva, toda essa festa da população. É bastante impressionante você ver essa população assim de perto. População que contagia sem bagunça, né? Sabe que eu fico feliz? Eu estava comentando mais cedo. O Uberlandense, ele está interagindo. Essa festa aqui, ela é tradicional. Na Praça Clarimunda, ela é tradicional. Aqui dá muita família. Pessoal, família, vem tudo. E ela está se tornando cada vez mais tradicional. Ao contrário de algumas pessoas que pensavam que a festa era tradicional. Realmente, ela era. Ela tem uma tradição de nome, de tudo mais. Mas a prefeitura está resgatando isso. E essa tradição está vindo à tona. Então, se vocês observarem, o pessoal vai pôr as imagens aí. É a família, né? Família, só família, só gente legal. Então, essa tradição é legal. Parabéns, prefeitura. Parabéns a todos os envolvidos. Festa linda, maravilhosa. Que festa bonita! Realmente, o povo uberlandense está de parabéns. E o baile de máscaras, esse tradicional baile que acontece na Praça Clarimundo Carneiro, foi um sucesso. É isso aí. Bom, vocês aí de casa não podem perder nos próximos blocos o coquetel da posse da nova diretoria da Câmara de Dirigentes e Logistas de Uberlândia. Um coquetel maravilhoso, uma solenidade esplêndida. E quem assume a partir de agora é Cícero Heraldo. Então, não saiam daí. Voltamos já! Quando se ama a vida, vale a pena lutar por ela. A Mara tem dois filhos, marido e um grave problema. Ela tem câncer no intestino com metástases. Depois de inúmeras tentativas, o tratamento no Brasil já não está mais respondendo. E existe uma chance de cura nos Estados Unidos. Para continuar sua caminhada pela vida, Mara precisa do seu apoio. Colabore, fazendo uma doação de qualquer valor em uma lotérica perto de você. A conta é 25706, dígito 0, agência 3044, operação 013. Vamos dar as mãos nesse gesto de amor. Amar a vida. Sua ajuda faz toda a diferença. Mudar de vida com tranquilidade Pra dentro ou pra fora da cidade Mudança pra onde quer que eu vá Para perto ou pra longe sei que há Um companheiro Pra levar por essa estrada Por esse Brasil inteiro Minha vida, minha história Só podia ser graneiro Pensou mudança Pensou graneiro Estamos de volta com o Destaques na TV E vocês aí de casa agora vão acompanhar A posse da nova diretoria da Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia Um coquetel maravilhoso que o Destaques na TV gravou Pra mostrarmos pra vocês aí de casa Então, confira! No dia 26 de fevereiro O Destaques na TV Veio conferir a posse da nova diretoria da CDL Uberlândia A Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia Empoçando a nova diretoria gestão 2015-2017 Onde o novo presidente é Cícero Heraldo O mais novo presidente da CDL de Uberlândia E a partir de agora você confere aqui No Destaques na TV Olha aqui na Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia O nosso querido prefeito Gilmar Machado Gilmar, hoje a posse da nova diretoria da CDL de Uberlândia Celso Vilela Deixa o cargo Mas deixa empoçado aí Cícero Heraldo Com uma grande responsabilidade Para com os lojistas Exatamente, acho que a CDL tem uma força muito grande em Uberlândia Na região inteira É um movimento realmente muito forte E nós entendemos que O Celso fez um grande trabalho Eu tenho certeza que o Cícero também fará Uma pessoa extremamente preparada Um empresário de sucesso em Uberlândia E com certeza vai dar uma grande contribuição Para a expansão do movimento logista Na Uberlândia que tem uma força muito grande No comércio, não só no centro, mas também nos bairros Eu tenho certeza que o Cícero vai continuar Esse trabalho importante de parcerias Que nós temos Do poder público Para estimular a geração de novos empregos É a partir realmente também Da área comercial Essa nova diretoria Ela pretende fazer um trabalho Resgatando o associativismo Trazendo o associado Para dentro da casa Fazer com que a gente fique muito próximo Das necessidades dele Até os nossos discursos agora Eles foram muito focados Nas suas próprias necessidades Que são necessidades de fortalecimento do empresário Porque é isso que ele está precisando Na verdade A sociedade precisa De um comércio De uma prestadora de serviço Fortalecida Para gerar empregos Eu me sinto orgulhoso de ser lojista De ter defendido uma causa tão nobre Tão desafiante Porque o comércio é a base da economia Do município Do estado Da nação E tudo isso Também agradecer a vocês Que o grupo destaque Que sempre realçou O trabalho da CDL Em toda a minha caminhada Como presidente E a certeza De que essa informação É que dá solidez Ao comércio Que o Berlândia tem É uma satisfação muito grande Estar com você Falar que a nossa trajetória Tanto na prefeitura Como no rádio Foi realmente sensacional Ingrassei na prefeitura em 61 E no rádio em 64 Comentei no rádio Os melhores programas da Jovem Guarda Jornalismo Transmissão da missa E hoje nós estamos aí Vivendo E participando com essa nova geração Que maravilha Aníbal Me disse mais cedo aqui Gleiner Você está fazendo um ótimo trabalho E eu disse a ele Olha Aníbal Nós realizamos o nosso trabalho Com os grandes ensinamentos Dos grandes mestres E pode ter certeza Que você Aníbal É uma das grandes personalidades Na área de comunicação Que nós respeitamos Que nós aplaudimos E nós temos que aprender muito E é isso que nós passamos Aqui no nosso Destaques na TV E quando a gente começa No rádio Numa época diferente E hoje Acompanhando essa nova geração A gente fica impressionado Com a evolução que houve no rádio No rádio e na TV E para nós é uma alegria É uma alegria É um crescimento social Que deve ser reconhecido A todo instante Agora hoje A posse da nova diretoria da CDL Um grande marco também No ano de 2015 Né Aníbal Um grande marco Porque o Cícero É realmente um grande empresário Além de ser um grande empresário Um grande engenheiro Um homem que É Goza de um prestígio Fenomenal na sociedade A CDL está de parabéns É isso aí Estão gostando? Então não saiam daí Porque no próximo bloco Tem mais E nós vamos ainda conversar Com o novo presidente Da Câmara de Dirigentes Logistas De Uberlândia O empresário Cícero Heraldo Então não saiam daí Voltamos já! A Câmara de Dirigentes Logistas 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 A partir de agora, todas as solicitações de exames e procedimentos serão realizadas de forma eletrônica. A solicitação será executada via sistema já no consultório médico ou hospital. E você acompanhará a evolução da mesma através do celular, e-mail e 0800. Solicitação eletrônica de exames Unimed Uberlândia. Comodidade, transparência e segurança. Esse é o plano. Estamos de volta com o Destaques na TV. E para você que acabou de chegar aí na sala da sua casa, nós estamos mostrando a posse da nova diretoria da Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia. Um coquetel maravilhoso que o Destaques na TV foi conferir para mostrar para você aí de casa. Então, confira! No dia 26 de fevereiro, o Destaques na TV veio até a CDL Uberlândia. A Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia conferir a grande posse da nova diretoria gestão 2015-2017. Onde o novo presidente é Cícero Heraldo. E a partir de agora, você confere o coquetel de lançamento da posse da nova diretoria da Câmara de Dirigentes Logistas aqui no Destaques na TV. Então, confira! A Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia. Eu falo com o nosso querido presidente em possado, Cícero Heraldo, acompanhado pela sua neta, a Luísa Cícero. Hoje, uma comemoração em família, uma comemoração gostosa. Haja visto que em 2015 você entra aí com o pé direito na presidência da Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia. Sem dúvida. A CDL é um lugar dos empresários, é um lugar que a gente vai lutar pelos interesses da classe e também para que o Brasil seja um Brasil melhor para todos nós e que o nosso ambiente, onde a gente milita, que é um ambiente de negócio, ele seja um ambiente amistoso para todos os que trabalham nesse Brasil. E aproveitamos também nesse dia de festa, né, para não só passar essa mensagem, como também para confraternizar com as nossas famílias, com as famílias dos nossos membros da CDL, dos nossos associados, né, e desejar a todos que a gente consiga trabalhar por um Brasil melhor. E aí, então, hoje vem prestigiar aí a aposta da nova diretoria. É, uma instituição de muito respeito, de muita importância para a nossa cidade. Ouvimos discursos interessantes e importantes, porque é o que se diz, tem que haver uma união de todas as classes para que o Brasil possa cada vez estar melhor. O Uberlândia merece, o Uberlândia sempre é um ponto de partida para grandes, é, grandes novidades do país. Então, nós estamos aí. Parabéns que o Cícero possa fazer uma grande administração e que o Uberlândia possa cada vez mais estar melhor. E nós podemos poder participar disso. É muito importante para que a cidade possa ter diretores desse nível. E a CDL, queira ou não queira, é uma das grandes responsáveis para que isso possa acontecer, porque tem hoje quase 3.600 sócios. Parabéns e parabéns a vocês também pelo grande programa que serve, vocês aí, levando aí a notícia para a cidade de Uberlândia. Doutor Pascoal, hoje a posse da nova diretoria, né? Vem aí o Cícero e o Heraldo com uma nova proposta e uns falaram em crise, outros falaram em potencialidade e positividade para 2015. E o senhor, o que o senhor acredita? Ô Glenn, eu acredito o seguinte, que o Brasil, infelizmente, ele está numa posição que a sociedade, ela precisa se manifestar. E nada mais lógico que ela se manifeste através das suas instituições. E o CDL, sem dúvida nenhuma, ele representa um segmento muito importante da nossa sociedade, muito produtivo da nossa sociedade. Então eu faço questão sempre de estar aqui prestigiando, e principalmente o Cícero, que é um cara muito proativo, um sujeito muito pragmático. E ele vem da sequência a esses grandes presidentes que a CDL tem entregado à Uberlândia. A CDL tem feito um papel fundamental na história dessa cidade. Então eu venho prestigiar e desejo ao Cícero e à sua diretoria muito sucesso, porque é através das nossas instituições é que nós podemos mudar o nosso país. Eu espero que Deus, que sempre foi brasileiro, que eles nos ajudam e ilumine esses nossos políticos que só olham pra frente. Eles têm que aprender a abrir a sua visão e olhar pros lados e governar pro povo. Não é governar pra eles não, que eles só governam pra eles. Eles têm que governar pro povo. Pra gente é um privilégio muito grande participar da organização do cerimonial, dessa aposta, nova diretoria do CDL. Então pra nós tá sendo um prazer muito grande estar nessa festa bacana que o Cícero trouxe aqui pros associados da cidade, trazendo um mercado de trabalho dentro de um único espaço, uma tecnologia super avançada, pelo que a gente consegue visualizar aqui nesse espaço de hoje. Tá certo, Eliseu. Agora conta pra nós da Rocha, cerimonial e eventos, já tem quantos anos que você tá atuando no mercado? Eu vejo que o seu pessoal é uma equipe especializada, uma equipe séria, competente. Já participei de alguns eventos em que eles estavam fazendo essa área de cerimonial e eventos. E com certeza, uma equipe competente que tem profissionalismo. Conta pra nós um pouquinho. Bom, a empresa Rocha Cerimonial começou, vai fazer quatro anos atrás, e a gente especializou no ramo de casamento, né? E hoje a gente começou a expandir o mercado para o ramo empresarial, né? Não só o ramo social, mas sim o empresarial também. Então pra nós tá sendo uma virtude muito grande participar de grandes eventos grandes na cidade, né? A empresa vem crescendo cada dia mais pelo seu compromisso, que a gente tem com o nosso cliente, cuidando sempre dos pequenos detalhes, que isso valoriza muito a questão do nosso profissionalismo. Então a gente surgiu, graças a Deus, no mercado, e o Uberlândia tem nos recebido de braços abertos. Não só o Uberlândia, mas também o mercado, tanto de São Paulo agora como Goiás. Graças a Deus conseguimos entrar e estamos bastante felizes. Quais são os projetos da Serifa Comunicação pra esse ano? O que vem de evento por aí? O que já tem programado? É então, a gente tá com o nosso portal novo no ar, né? Que é o www.serifacomunicação.com.br É um portal que a gente fez, assim, pros nossos clientes, é um portfólio nosso, mas principalmente pra ajudar os jornalistas também. Então é uma ferramenta que tá bem bacana. E a gente já tem aí programado, né, pra abrir o evento de jornalistas, que a gente faz todo ano. Temos os shows que o Uberlândia Shopping, que também é um cliente nosso, também já vão acontecer esse ano. E aí vem muitas outras divulgações aqui na CDL também. A gente deve ter bastante inovações. Então, assim, a gente tá prevendo um ano de muito trabalho. Que maravilha! Pode ter certeza que, com certeza, estaremos juntos nesses variados eventos em 2015. Então, parabéns pra você, sucesso e volte mais vezes aqui contando novidades. Claro! E também quero aproveitar e te convidar. Esse ano você vai estar com a gente lá no Comida de Boteco, né, que mais uma vez vai ter o evento em Uberlândia. E a gente vai fazer aquela famosa caravana. E eu quero vocês lá com a gente pra degustar os pratos lá, né? Tá certo, olha... A gente trabalha, mas também diverte, né? Olha, um grande beijo pra você. Eu gostaria que você, Luciano, gravasse aquela mocinha que tá ali do lado, ó. Ela tá ali do seu lado, a Litéia Milagre. Vem cá, Litéia! Ela que sempre entra em contato comigo pra falar aí dos grandiosos eventos que existem na cidade. E que a Serifa também faz parte. A Litéia, seja bem-vinda no Destaques na TV. Prazer é meu estar aqui conversando com vocês também. Agora, esse ano, a nossa presidente da Serifa aqui, Ana Lugues Maranjo, disse que vem coisa boa por aí. Vem coisa boa mesmo? Sim, muito planejamento, muita rede social. Então, os pessoas que estiverem precisando de uma assessoria, que busquem a Serifa. Então, já deixa aí pro pessoal acessar. É uma referência de mercado, né? www.serifacomunicação.com.br Meninas, parabéns e sucesso pra vocês. E você aí de casa, continua conferindo o Destaques na TV. Em nome da Rede Destaques de Comunicação, eu quero parabenizar o presidente empossado da Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia, o nosso querido amigo empresário Cícero Heraldo e toda a sua diretoria. Que façam um novo trabalho, um bom trabalho e boa sorte. É isso aí. Bom, quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês que acompanham o programa Destaques na TV. Lembrando que o nosso programa é sempre aqui no canal da gente, nas segundas às 20 horas. Na quarta às 17h30, na quinta às 18h, no sábado às 23h. Quer falar conosco? Vim à internet é destaques na TV, arroba revistadestaques.com.br Quero lembrar a todos vocês que numa época de crise, nós criamos oportunidades. Leve isso com você e faça o seu dia valer a pena. A cada dia, uma nova oportunidade. Um grande beijo, sucesso Uberlândia e até a próxima semana. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!